E muito cedo, acho que quando eu tinha sete anos ou mais, peguei um livro na biblioteca chamado Mil Maneiras de Se Ganhar Mil Dólares. E uma das maneiras indicadas era usando balanças de peso. A minha mesada era cinco centavos por semana. E eu sentei e calculei quanto custaria para comprar a primeira balança e quanto tempo demoraria para ter lucro com ela para comprar outra. E eu criei tabelas de juros compostos para descobrir quanto tempo levaria para ter uma balança para cada pessoa no mundo. E entrei para os negócios muito cedo. Comecei a vender Coca-Cola de porta em porta, vendi chiclete de porta em porta, jornais, o que fosse. Vamos imaginar que, quando eu terminar, deixarei cada um de vocês escolher o carro de sua escolha. Maravilha, não é? Escolha a cor que quiser. Colocarei um laço nele e estará em sua casa amanhã. E você pergunta, é uma pegadinha? A pegadinha é que este será o único carro que você vai ter em sua vida. O que fará sabendo que este é o único carro que você vai ter? Vai cuidar dele com muito amor? O que eu gostaria de sugerir é que você não tenha só um carro na vida, mas vai ter só um corpo e uma mente. E esse corpo e essa mente estão ótimos agora, mas precisam durar uma vida toda. Eu nasci em 1930, durante a quebra do mercado de ações. Meu pai era vendedor de ações e tinha poucas economias no banco. Meu pai perdeu o emprego em 1931, um ano depois que eu nasci. Então, abriu sua própria empresa. Ele trabalhou durante a depressão. Ele acreditava muito em nunca se preocupar com o que os outros pensam de você. Se você sabe por que está fazendo o que está fazendo, é o bastante. Eu estava sempre brincando com números, de um jeito ou de outro, e era divertido ter um bando de meninos apostando que bolinha de gude chegaria no ralo primeiro. Sempre fui competitivo. Gostava de ler mais do que as outras crianças. Eu gostava de ler muito. Os primeiros livros que li sobre investimento estavam no escritório de meu pai. Logo, eu li todos os livros do escritório e li alguns deles mais de uma vez. Gostei desse jogo desde o início. Eu entregava 500 jornais por dia e ganhava um centavo por cada, mas em termos de composição, aqueles centavos viraram outra coisa. Einstein disse que os juros compostos eram a oitava maravilha do mundo. E isto lembra aquela história de quando o homem fazia um favor para o rei, e o rei dizia, o que posso fazer por você? E o homem dizia, vamos pegar um tabuleiro de xadrez e colocar um grão de trigo no primeiro quadrado. Depois, o dobro disso no segundo e o dobro no terceiro. O rei concordou, e quando percebeu o que 2 elevado a 64 totalizava, ele já estava entregando o reino inteiro. Então é um conceito muito simples, mas com o tempo ele realiza coisas extraordinárias. E eu era particularmente bom em juros compostos. Quando saí da escola, comecei a vender ações. Eu tinha 20 anos na época. O que eu fazia era passar página por página à procura de ações subvalorizadas. Eu não queria fazer faculdade. Eu estava realmente numa fase ótima, e achava que não iria compensar ir para a faculdade, mas meu pai me convenceu a estudar. Quando saí da faculdade de administração em Colúmbia, desenvolvi habilidades muito interessantes em termos de negócios. Ted Williams escreveu um livro, A Ciência da Tacada, E ele disse que se esperasse pelo arremesso que estava em seu ponto certo, bateria 400. E se tivesse que dar uma tacada em algo inferior, iria bater 235. E nos investimentos, estou em um negócio que não se pode prever uma bola fora. Posso olhar para mil empresas diferentes e não preciso acertar em cada uma delas, só preciso rebater a bola certa. Há uma tentação para as pessoas agirem demais com as ações, porque elas são líquidas. E o segredo dos investimentos é apenas se sentar e assistir cada lançamento acontecer e esperar o que estiver em seu ponto certo. Então, fico dentro desse círculo e não me preocupo com coisas que estão fora dele. Definir qual é seu jogo e onde vai ter uma vantagem é extremamente importante. A primeira parceria começou com 105.100 dólares. Entrei com 100 e os outros colocaram 105.000. Então, no início de 1962, me mudei para Keywood Plaza. E quando me mudei para lá, tínhamos 7 milhões de dólares investidos e uma boa quantia era lucro. O mais importante em ganhar dinheiro é o tempo. Você não precisa ser particularmente inteligente, só precisa ser paciente. Pouco depois de conhecer Bill Gates, o pai de Bill pediu para nós escrevermos num pedaço de papel uma palavra que melhor descreveria o que mais nos ajudou. Bill e eu, sem ajuda um do outro, escrevemos a palavra foco. O foco sempre foi uma parte forte da minha personalidade. Se eu me interesso por algo, fico muito interessado. Se eu me interessar por um novo assunto, quero ler sobre ele, falar sobre ele e quero conhecer pessoas que estejam envolvidas nele. Gosto de sentar e pensar e passo bastante tempo fazendo isso. E às vezes é bastante improdutivo, mas acho agradável pensar particularmente sobre negócios ou problemas de investimento. Eles são fáceis, são os problemas humanos é que são os mais difíceis. Às vezes, não há boas respostas para os problemas humanos, mas quase sempre há uma boa resposta para o dinheiro. Em toda a minha vida, tudo o que eu gastei será um pouco menos que 1% de tudo o que eu fiz. Os outros 99% irão para os outros, porque não tem utilidade para mim. Então, é bobagem não transferir essa utilidade para pessoas que possam usá-la. Não serve para mim. A verdade é que estou aqui nessa posição por questão de sorte. O mundo é um grande filme para assistir, mas você não quer andar como sonâmbulo pela vida. O importante a fazer é procurar o trabalho que você aceitaria se não precisasse de emprego e a vida vai ser maravilhosa. Enfim, você pula da cama de manhã porque está ansioso para viver seu dia. Durante mais de 60 anos, eu fui trabalhar dançando, só porque estou fazendo o que amo fazer e me sinto com muita sorte. Não sinto que minha alegria pela vida diminui, nem meu entusiasmo. Verdade, de certa forma, o jogo do qual participo fica mais interessante o tempo todo. É um grande jogo e gostei muito dele. E aí Amém.